Quartel General, capturem e defendam cadaquilo, QG ativo, vamos acertar, protegendo o QG. QG contestado, aguardem. Inimigo do QG, voltem pra lá. QG contestado. QG contestado. Inimigo do QG, voltem pra lá. Tomaram o QG. A gente tá perdendo o controle. Vície o cruzador inimigo iminente. Vante inimigo acima. Estão atirando em mim! Inimigo perto da loja de armas. QG contestado. Desativando o QG inimigo. Carregando. O QG capturado. Certo, se preparem pra avançar. Novo QG estabelecido. E aí, vamos lá. Vivo! Bem, a gente tá adianta. Vivo! Oh! Vivo! Vamos lá! A gente tá no QG! Aguardem! QG contestado! A gente tá no QG! Aguardem! QG contestado! Estão capturando o QG! Vamos! Vamos ao QG! QG contestado! Desativando o QG inimigo! Tomamos o QG! Se preparem pra avançar! Pz 때κ! Toma igo! Toma! Temo que apveltamos o QG! Canta! Sim, deu e segurança! Na volta, ele fora. Wilson, aliado, aposta. Estão capturando o QG. Vamos! O QG é contestado. A gente está no QG. Aguardem. QG assegurado. A gente está contestado. Nenhum reforço disponível. Inimigo do QG. Eles desativaram o QG. Reforços a caminho. Quase concluído aqui. Sempre... Ponte inimigo acima. Pacote de ajuda a caminho. O QG está estabelecido. Engraçado. Ali. Tem movimentação. Inimigo nos ônibus. Vou te cobrir. Abre. Acagem. Acagem. O QG ativo. Vão ativo. Chega o QG. O QG contestado. A gente está tomando o QG. O QG assegurado. Aguentem o máximo que puderem. Inimigo no batalho. Acagem. O QG está atacando. Acagem. Acagem. Nosso QG-10, se preparem. Ponte aliado acima. Começando a abertura de radar. Novo QG estabelecido. Jogando bem. Posto de entrega postos. Ponte aliado acima. Começando a abertura de radar. QG ativo. Vão assegurar... A gente está no QG. Ponte aliado acima. Começando a abertura de radar. QG ativo. Atuindo o máximo que puderem. Nenhum reforço disponível. Ponte aliado de onda. Solicitar do Rikon. Enviar sobrevoo. Ponte aliado acima. Começando. QG contestado. O inimigo está tentando desativar o nosso QG. A gente tomou controle. Ponte aliado acima. Começando. QG desativado. Reagrupar. Próximo QG em 10. Se preparem. Pacote de ativo inimigo a caminho. Pacote de ativo inimigo a caminho. Nova localização identificada. Ponte inimigo acima. Ponte-R, amigo ativo. Ponte conservatives ativo. pró impostos inimigos. VG, aguarde. Vande aliado acima. Começando uma redura de radar. E seu cruzador aliado lançado. Perdemos o QG. QG contestado. Desativando o inimigo. Inimigo liderando. Se apressem. Vande inimigo acima. QG contestado. Desativando o QG. Inimigo a caminho. Mais rápido. Tomamos o QG. Próximo QG em 10. Se preparem. Novo QG estabelecido. Estou com você. Estão atirando em mim. Vande aliado acima. Começando uma redura de radar. Ponto de entrega postos. A gente está no QG. A gente está no QG. QG contestado. A gente está tomando o QG. Recarregando. O QG é nosso. Tem que recarregar. Nenhum reforço de simbolismo. Nenhum reforço de simbolismo. Recarregando com a fusão. O QG contestado. Granada lançada. O QG desativado. Reagrupar. A gente está na liderança. Certo. Se preparem para avançar. A gente está na liderança. A gente está na liderança. Estatoraneado lançado. Novo QG está vencido. Pacote de ajuda em cima do caminho. Banjo aliado acima. Começando barredura de radar. Ataque de dispersão aliado imitado. QG ativado. As escutas estão capturando o QG. Vamos! QG contestado. Protegendo o QG. Ali, temos transição. Recarregada! Mandando fumaça! O que é nosso? Vícil cruzador inimigo iminente. Plante aliado acima. Começando uma retura de radar. Temer no tido. Bora levar essa. Vamos lá. 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 Vamos lá.